Que tem a oportunidade de acompanhar pela TV Câmara. Eu nesse pequeno expediente, eu venho falar aqui de dois assuntos. Primeiramente, funcionários do HC, da autarquia, da FAMAR, da FUMIS. Eu tive a oportunidade, no decorrer de toda essa semana, conversar com bastante funcionários no HC, em decorrência de uma enfermidade que meu pai passou, no último domingo, no dia 19, no dia 19, muito passou lá o emocional, acho que não aguentou a situação que ocorreu, eu creio, com o acidente ocorrido comigo e minha esposa, no dia 28 de julho. E ele teve essa consequência aí, creio eu, do emocional, e infartou no domingo, dia 19. E seguiu os passos, seguiu os passos que qualquer cidadão mariliense deveria fazer. Direito a todos à saúde, meu pai não tem plano de saúde, então nós temos que usar o SUS. Chamei a ambulância do SAMU, fomos para o HC, e procurei fazer, para mim, conhecer o sistema do atendimento do HC. Porque as informações que a gente está acostumado a receber, e é com muita tristeza, de muitas vezes estar achado um lugar de terror. E, de fato, eu creio que em algum momento no HC, pelo volume de pessoas na emergência, dá essa sensação de fato. Agora, só você usando, para você sentir, porque que chega nesse ponto, de às vezes sufocar o HC, e muitas vezes não é por falta do atendimento do profissional, do médico que lá se encontra, da enfermeira, do auxiliar de enfermagem, do serviço de limpeza, não é. Meu pai, nós chegamos no HC, foi para a sala vermelha, conhecida lá, sala vermelha, foi atendido, aguardamos a hora de poder entrar, não usei de poder político, de autoridade, procurei não usar esse artifício, evitei, sabemos o carinho que o doutor Valdeir, doutor Sgarbi, tem tratado esta casa, e os senhores vereadores, seus pedidos em atender a população, por alguma questão mais, muito séria, por falta de equipamento, doutor Valdeir nos dá essa liberdade, mas eu procurei fazer o caminho que é o certo no HC. e eu pude sentir ali, com essas mudanças da diretoria, que vem fazendo um esforço de melhorar as alas, de melhorar a UTI, enfim, e os passos que foi seguido, sala vermelha, UTI-C, e depois o setor da MI, que é onde o paciente vai, para depois ser avaliado e acompanhado, e depois dali receber a internação. Conversei com diversos servidores do HC, a reclamação deles, sem citar nomes para não expor, é a falta da valorização do profissional, a discrepância, servidores da autarquia, com servidores da FAMAR e da FUMIS, diferenças enormes, até ficaram de passar para mim, os valores, absurdo, da discrepância do direito de cada um, e que fazem o mesmo serviço, e muitas vezes até com desvio de função dentro daquele setor. E não estou aqui abrindo crítica à diretoria do doutor Valdeir, ao contrário, ele recebe os elogios do funcionário do HC pelo trabalho que vem desenvolvendo com o seu corpo funcional, mas não dá também para deixar de dizer aqui, a qual eu dizia para os servidores do HC, que faria com muito respeito a todo o trabalho do HC, o atendimento, de pegar uma vida, passar pelos atendimentos emergenciais, permanência na UTI, seja A, seja B, seja C, que é onde está a reforma total feita, e eu queria enaltecer o grande trabalho dos servidores, seja de qual grau seja dentro do HC, o carinho, o respeito para com os pacientes que ali chegam. Sabemos da dificuldade da saúde no país, no estado, e não é diferente nosso município. Outros estados, eu creio, outra cidade, tem mais, eu diria que tem muito mais problema em cidades a nível de Marília do que na nossa cidade, que acolhe dezenas de municípios e tem feito o seu papel. Então, eu deixo aqui e peço aos governos de estado, nós estamos em ano político, que haja essa preocupação com o HC, temos que fazer um esforço em ajudar aquela grande instituição que muitas ações que é feita, muitas das ações, doutor Coraine, uma servidora, pena que eu não posso dizer o nome, mas eles fazem, se unem para comprar cadeira de banho, se unem para comprar fralda, se unem para comprar remédio que às vezes não tem, eles se unem para fazer alguma ação, para comprar aquele remédio que deu certo e que não funcionou com o que eles têm em estoque. Eles prezam pela vida, ajudam pacientes, aqueles que têm menos condições dentro do hospital em ser ajudado e solucionado muitas vezes. Então, aqui teve funcionários que não tem jeito de não mencionar, doutor Coraine, quando eu falo dessas canalices de deputados, principalmente esses de Marília, que se elegem, dois, três mandatos, uma demagogia, uma falta de respeito, mas também mamaram no dinheiro da merenda. Tanto o deputado Nota Fria como os filhos, mamaram na merenda. Vivem disso, se profissionalizaram em viver assim. Está lá preocupado com o HC? Está lá preocupado com aquelas pessoas que precisam, muitas vezes, de fralda, insumos? Está lá preocupado em cobrar dos seus governos? Eu tive, eu diria, a honra. Talvez triste pelo momento do meu pai ali infartado, mas o carinho, o respeito dos servidores do HC. E tudo isso que eles fazem de esforço ajudar a vida. E agora está indo lá, viu? Esses mesmos políticos, filho de Nota Fria, desse deputado que não faz nada por esse povo lá do Vila Bela. Eu já falei para esses moradores do Vila Bela se eles estão cobrando desse deputado que se diz que ainda é. Enquanto ele não for preso, ainda considera que ele é indeputado. Mas eu torço para esse canalha, vou ver ele preso ainda. Antes de 2020, que ele fala que vai ser, voltar a ser prefeito, já não pode sair agora, porque tem medo de sair candidato a deputado. Esse covarde desse deputado Nota Fria que fala de pessoas de bem, nunca ajudou o produtor rural, nunca ajudou nada, deixou dívida para o pequeno agricultor, esse canalinha que passou aí na gestão anterior. Então, o que eu espero, que novos deputados, que uma nova gestão possa fazer muito mais pelo HC. Mudança no governo do Estado, mudança de deputados, reentra deputados dignos, comprometidos, principalmente com a vida a qual eu pude ver. Dentro do HC, o abandono e não tenho dúvida que vem do governo e que políticos dessa cidade nunca fez nada para ajudar. Vai lá na hora de fazer as suas politicagens. A qual os funcionários do HC, já estou encerrando, presidente. O funcionário do HC disse assim, esses candidatos deputados, até esses, infelizmente o doutor Valdeiro tem que acolher, mas eles vão lá só para sair na foto, se escanalha. Obrigado, presidente. Tchau, 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 tchau Tchau.